Gigante. Gigante porque, por causa disso mesmo, os resultados não são os mesmos, as pessoas não sabem o que é que vai, o que é que traz. Sabem que é importante, mas não querem arriscar. E depois há o medo. Ah, eu fiz isto durante 20 anos e isto resultou. Porque, ah, vou arriscar mais um, vou arriscar mais 21, mais 22, vou deixar fazer mais uns anos, porque se calhar vou reformar daqui a 3 ou 4 e não vale a pena me meter nisto, não é? Por isso, há mesmo, as marcas têm medo, as empresas têm medo e depois é tudo muito difícil de medir, não é? A gente sabe que se metermos em televisão, mais ou menos, vamos vender mais, não é? Não sabemos quanto mais ou cada vez vendemos um bocadinho menos, mas é só um bocadinho menos, ok? E sabemos que em digital obriga não sei quantas disciplinas, uns departamentos gigantes, um esforço gigante das empresas e então enquanto formos resistindo sem eles vamos avançando. Criamos um site e achamos que já somos digitais, depois vem as redes sociais, criamos uma rede social e achamos que já somos digitais, só que depois ninguém olha para os dados, ninguém vê quem é que segue aquela rede social, ninguém vai ver verdadeiramente os comentários que estão lá e acha que aquilo é relevante e vai-se avançando. E depois é o SEO e depois é uma, ah, agora também temos que ser mobile, estamos lá a transformar em mobile. Isto é tudo muito talento e eu costumo dizer que as marcas ainda nem estão bem preparadas para ter um site bem no Google e agora de repente dizem, ah pá, isto agora vai ser em voice control. Esqueço, mas marcas não estão sequer na internet como deve ser, por isso via o voice control. Se calhar tem que se começar tudo de novo e realmente obriga as marcas a muita coisa, a investirem muito, porque os sites estão sempre a mudar e a gente se olhar um bocadinho para trás, investiu-se centenas de milhares de euros em sites que anos depois com o HTML5 e contigo morreram e teve que se voltar a fazer e depois passou a ser mobile. Isso exige um esforço muito grande e os departamentos cada vez são mais pequeninos, os budgets cada vez são mais pequeninos, por isso é um esforço de serem digital gigante. E depois as pessoas não estão habituadas a isso, não é?